Mas o vídeo é demais! Pessoal, vocês lembram daquele morador de rua, aquele mendigo que fez muito sucesso na internet, né? Muitas pessoas falavam, ah, ele tem problema de cabeça. Aí depois descobriram que era vagabundo mesmo, né? É, ué. O problema que ele tinha era de caráter. O cara já tinha assaltado, já tinha sequestrado, tinha uma ficha quilométrica. Caraca. E eu não sei se vocês sabem, aquele produto que ele vendia, o pau de mendigo, não tinha fiscalização médica. Ou seja, não se sabe o que aconteceu com as pessoas que tomaram. Eu também. Eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo aqui também. É, ué. E aí agora, ele reapareceu, olha só, reapareceu pedindo ajuda porque está sendo ameaçado. Que merda. É que negócio, né? Ele voltou pra rua porque cada vez mais que mexiam no passado dele, descobriu mais merda que ele tinha feito. E ele começou a enxergar que não iria demorar muito pra ele poder ser preso. E aí ele decidiu sumir no mundo. Sacanagem! É o que eu falo, né, pessoal? O que surge no errado não tem como dar certo. É verdade. E a gente vai ver o vídeo dele aqui, pedindo ajuda. E também vou mostrar, pessoal, em relação a esse remédio, né, que muita gente comprou e pode ter passado mal, pode ter tido problema. E o cara não teve a menor preocupação de avisar nada pra ninguém. Então, se você comprou, ou se você conhece alguém que comprou, tome muito cuidado. Porque você pode vir a ter algum probleminha. Exatamente. Ó, essa aqui era a propaganda que ele fazia do tal remédio dele milagroso, né? Eu quero te dizer uma coisa, já que eu sempre fiz uso, e agora isso me deu um nome. Com o pau do medingo, é só madeira. Ele sempre usa. Como que ele sempre usa? O cara morava na rua. Como que ele tinha dinheiro pra comprar o remédio, um produto, pra poder ter ereção? Fala pra mim. É o maior calozeiro de todos os tempos, né? Você que chega e olha pra ele, você é Jesus, Jesus pediu pra eu dar. Ó. O que eu falei sobre a bipolaridade e a euforia? Hipersexualidade, grandeza. Grandeza. Ela vai dar pra Jesus. Aquela mulher nitidamente estava fora. Em euforia. Em euforia. Em euforia. Delirante. Então, você vê que ela tinha um delírio, e o delírio do eufórico é um delírio de grandeza. Jesus é uma grandeza, gente. Se fosse certeza. Então, assim, ela estava doente. Ele presta um tostão furado. Psicopático. Tá vendo? É mesmo? O quê? Não tem a menor dúvida. Falei isso pra todo mundo. Eu falei, gente, esse cara, vamos ver HPP? História patológica. O que que acharam? O que que acharam? Que ele já tinha sequestrado, participado de roubo, essas coisas. Ameaçado de gente de morte. Na entrevista dele, ele parecia ser muito, muito narcisista, no sentido de controlar. Totalmente narcisista. E todo... É. Totalmente. A impressão eu vi isso. Manipulador. Manipulador, eu vi isso. Manipulador. Ali só tinha uma coisa. Ah. Eu acho que ele era psicopata, não do tipo que mata, mas faz tudo pra se aproveitar. E fez, né? E fez. É óbvio que ele tem ali um alcoolismo crônico, você vê pela face. Ele tem uma face de alcoolismo. Tá curtido já, né? Tá curtido. Aquilo ali tá curtido. Caralho. Já tem cirrose. Tem algum nível de cirrose pelo tipo de inchaço que ele tem. Um cara totalmente descontrolado. Aquele cara tava nessa porcaí, assim, ó. Abrazando todo mundo, falando com todo mundo, beijando todo mundo. Uma coisa absurda. E ele, um cara que tinha muito passado. Você lembra que ele contava uma história, assim, ah, porque eu larguei minha ex-mulher. É. Eu não quero viver a vida dele. É, sou muito bom. Sou muito bom. Ele sempre dava as caras. Tudo ele tinha um motivo. Ele é um motivo. Ele salvou a vida de não sei o que. Ele era assim. Isso é um puta narcisista. Agora, narcisista, quando junta com algum grauzinho de perversidade. Aí ferrou. Aí, meu filho. É o tal do estelionatário. É o típico estelionatário. Outra, ele foi fazendo, pra mim, ele foi fazendo testes de sensibilidade. Ele foi escalando. E essa parte ele não quis contar. Exatamente. Por exemplo, quando ela foi pregar que ela já estava em euforia, ela achando que ia converter todo mundo, ele faz o seguinte. Ele fala assim, me dá a Bíblia. Isso antes de tudo isso. No mesmo dia, só que entre 10 e 11 da manhã. Tá. Tipo assim. E aí ela vai pra casa, a sogra tenta prender ela, ela escapa e vai buscar ele. Mas ali, quando estava ainda de dia, ela encontra ele no centro da cidade. E aí, a percepção, inteligência emocional desses caras, né? A presa. Ele falou assim, me dá a Bíblia. Ela dá a Bíblia. Você entendeu que ele já se bota ali pra ser convertido diante dela? Aí depois ele fala, me dá um abraço. Ela dá um abraço. Aí ele fala, me dá um beijo. Ela dá um beijo. É. E aí que eles combinam de se encontrar mais tarde pra transar. Ele foi testando. Sacou? Ele foi testando e vendo aonde que ele podia. Ele não é bobinho. Ele não é bobinho. É. Aí ele já estava sendo convidado pra três partidos políticos. Olha isso, velho. Interessante. E aí foram ver a ficha, não dava pra inscrever o cara. E o cara era foragido, já tinha prisão decretável. Aí o que que acontecia? Ele tinha três identidades, mano. Que isso, velho. Eu nem sabia disso. Me disse isso, é uma... Ah, isso não é nada... Isso não é um cara de bem, né? É, lógico que não, pô. O cara tem três identidades, mano. Ele começou a gravar vídeos, tipo assim, Eu te ensino a trepar. É absurdo demais. Você acha que eu... Você tá dizendo... O mendigo... Ele dava recado pro marido. Mandava. Falava, olha... Tipo assim, não, porque aquela menina não é satisfeita. É. Eu fui generoso. Os biquinhos de chocolate. Os biquinhos de chocolate. E tal. Cara, que doideira. Uma pele de pecado. É. Você lembra disso? É. E ele dava um recado. Ele falou assim, se você não conseguiu segurar ali a sua cabrita, Aí eu tive que resolver com ela e tal. Exato. Ele manda recado pro marido, cara. Ele tava quase fazendo um curso online de como seduzir uma mulher e trepar bem. É. Puta merda. Ah, sempre tem. Idiota tem. Pra isso. Há dois meses atrás, que foi lançado um produto Que ele disse que tava liberado pela Anvisa, que era pau do mendigo. Ó, ó. Puta. Resolvia qualquer coisa. Ejaculação precoce, falta de ereção, careca, calvície, papapá. Porra. Melhor remédio. Aí eu falei, não vou ser maldosa, eu vou ligar pra Anvisa, né? Porque eu falei, cara, isso é mentira. Eu falei, não, mas vamos lá, né, Beatriz? Seja, siga a regra. Liguei pra Anvisa. Como é que é? Nós nunca liberamos esse produto, parará, parará, parará. E ele falava, liberado pela Anvisa, papapá. Filha da puta, velho. Gente, quem comprou pau do mendigo, acho bom saber o que mudou no organismo. É bom, é bom, né? Eu não tenho nem noção do que tem nesse remédio. Que loucura, cara. Que loucura. É incrível. Ó, agora é a parte onde ele volta falando que está correndo perigo de morte. Aí, Edivaldo. Aí é o cara famoso, irmão. Chupou a língua daquela mulher lá, o bicho, velho. Gente linda, quem tá me fazendo brilhar aqui, ó? Deus preparou essa benção de Deus que me parou aqui embaixo da árvore pra me chamar. Eu sou fã dele, só que ele falou que é meu fã. Mas não é isso. Olha só. Cara, eu tô vivendo muitas ameaças. E essa noite, essa noite, uma mulher que eu amo, e ela diz que me ama se mente ou não, não sei. Em 60 dias, os filhos dela são filhos de um policial que só a agredia. Mas agora, eu fui ameaçado com faca por ele e por um cara que ama a irmã dele. Ué, mas ele não era o corajoso? Ele não era o cara que dava entrevista pra TV, falando lá do personal, sacaneando o caramba? Então, eu tô pedindo clemência, cara. Por favor, deixa eu seguir minha vida. Por favor, só isso. Por favor. Aí agora, ele não quer falar, né? Com rede de televisão. É o que eu falo, né? Na época, eu até fiz vídeo, né, brincando com a situação. Eu não sabia, né, da ficha criminal de um doente desse. O cara já sequestrou pessoa. Assim, é absurdo demais. Mas só que hoje, ainda continuar apoiando um demente desse, aí é absurdo demais, né? É claro. Aí você vê, o cara não se preocupou com ninguém. Quando lançou produtinho pra pessoa tomar, poderia causar um problema no organismo das pessoas. Aí agora, agora tá com problema? Agora não quer dar entrevista? Não quer pedir ajuda pra ninguém? Agora aquela coragem acabou? Aí você vê como que é a vida, né? Ele começou a fama dele se aproveitando da vulnerabilidade de outra pessoa. E a fama dele acabou de pessoas se aproveitando da vulnerabilidade dele. Que merda, hein? E agora, né, podem colocar ele dentro do buraco por se aproveitar de outra mulher. Aí fica a pergunta, quem que vai chorar no buraco dele? Eu tô falando na cova, tá, pessoal? Aham. É o que eu falo, ele teve a chance, ele teve muita chance de se regenerar. Inclusive, eu acho que ele tem até filha. Mas não, preferiu ficar na bagunça. E olha aí, o estado que tá hoje. Uma bosta! Bom, pessoal, comenta aqui o que você achou dessa situação. Você conhece alguém que tomou esse remédio pau de mendigo? Você conhece? Comenta aqui. E é lógico, já avisa essa pessoa, né? Eu separei dois vídeos muito bons pra você assistir. É só você clicar aqui na tela. Estão aqui na tela nesse momento. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê... Aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.